Lara será obrigada a entregar o teatro. No mínimo, vai ser o fim desta desclassificada. Aquele chato é meu, muito meu, cobrado do meu dinheiro. Até a minha casa eu vendi pra poder fazer a reforça. Eu posso ser sem teto, mas sem teatro, não. Minha esposa e eu decidimos pagar todas as dívidas da sua avó. Assim, o processo contra ela será arquivado. Não lhe parece uma proposta bastante razoável, meu meu bem? E o que eu teria que fazer em troca? Expulsar o Oliver da sua vida. Amanhã